No trajetório, no trajetório aqui, temos vaquinha aqui, o povo solta, que aqui pertence à estrada, né? E no trajetório o povo solta as vaquinhas aí, ó, e daí pra comer o pasto aí, na área rural. O senhor tá cegado, fica aí comendo. Aproveitando o capim, né, senhor? Tá bom, tá certo. É verdade, é. Então é isso aí. Muito bem. Então, bom dia. Aqui em nossa região, gente, a agricultura, ela é bem presente aqui. O senhor aí é a família dos bezerros, né? Aproveitando o matinho que dá aqui, ó, né? As vacas mansa. E aí, gente, aqui na entrada de São José. Vamos seguir aqui em frente. Olha ali a torre de comunicação. Vamos em frente, sentido aí ao Jacu. E aí, gente.